Agora nós vamos ao vivo com o Isael Spindler, vamos ao vivo com o Isael, porque o Isael tem mais informações pra gente agora a respeito da área da saúde. Agora em a pouco a gente conversou ao vivo com o Everton Ottoni, falando da campanha de vacinação antirrábica, falando sobre a questão da leishmaniose canina. Mas, gente, preocupa essa questão da leishmaniose, porque tem caso de leishmaniose visceral registrada aqui em Três Lagoas também, Isael, é isso. Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, foram dois casos notificados aqui no setor de epidemiologia de Três Lagoas. E sobre esse assunto eu converso com a diretora da Vigilância de Saúde e Epidemiologia, a senhora Adriana. Muito bom dia. Dois casos de leishmaniose visceral. É um alerta pra Três Lagoas? Sim, isso nos faz chamar a atenção, né? Nós estamos num período de seca, com poucas chuvas e a tendência é que aumente os casos no final do ano, né? Porque o clima vai ficar mais favorável. Então, como o mosquito gosta de material orgânico, né? Esse acúmulo de material orgânico é mais comum no final do ano, com as frutas, por exemplo, a queda de muitas mangas caindo das árvores. O solo, ele fica mais cheio de material orgânico. E isso é um chamariz mesmo pro mosquito. Agora, esses dois casos que foram notificados, quem são essas pessoas? São duas crianças de três e seis anos de idade. Agora, Adriana, tem como a gente prevenir, combater essa doença? Olha, é um serviço árduo, né? De muitos anos, porque nosso estado é área endêmica, né? Pra doença, pra leishmaniose visceral. Então, a gente precisa muito da colaboração de todas as pessoas, moradores, né? Pra a gente evitar muita quantidade de material orgânico nas suas casas. Então, assim, casas que tem muitas árvores no quintal, sempre tá com esse quintal rastelado, né? Tem gente que ainda tem hábito de criar galinha ou algum animal no fundo de casa, que junta muitas fezes, né? Isso, o mosquito adora esse material orgânico. Então, quanto mais material orgânico, mais o mosquito. E as chances aumentam, né? Pra que o humano seja contaminado por essa doença. Agora, Adriana, sempre é bom lembrar aí o pessoal de casa, como é transmitido aí essa doença? Na verdade, a pessoa, ela é picada pelo mosquito, contaminado. E aí, passado algum tempo, que varia de três até seis meses ou até um ano, dependendo da imunidade da pessoa, ela começa a sentir sintomas, assim, muito inespecíficos. Tipo, uma febre, que não é todos os dias que ela tem febre, e falta de apetite, às vezes uma diarreia, tosse. Por isso que a gente pede, quando o paciente começa a ter esses sintomas, procurar imediatamente um profissional, um médico. Porque não é tão fácil, às vezes, o diagnóstico. E a gente sabe que quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de tratamento e cura. Só pra gente tentar aí, falar mais um pouco sobre esse mosquito. É o mesmo mosquito Aedes aegypti ou não? É uma outra espécie? Não, é uma outra espécie. Ele é mais difícil de ser identificado, né? Porque ele é bem pequenininho. Então, assim, o Aedes a gente vê mais fácil, né? É fácil, assim, às vezes, de controlar, matar. Agora ele não. E ele tem o horário certo, né? Pra estar ativo. E aí, geralmente, é ao amanhecer e ao entardecer que ele se alimenta. Adriana, assim como o Aedes aegypti, então, a melhor forma de se combater esse mosquito é manter os terrenos limpos, não deixar nenhum acúmulo, principalmente de materiais orgânicos. Exatamente. Vale ressaltar também, é aplicar repelente, principalmente nas crianças e os adultos também, né? Então, com repelente, nessa época, a gente consegue evitar tanto a leishmaniose quanto dengue, chikungunya, zika vírus. É bem importante o uso, principalmente agora no verão, desse produto. Você estava me dizendo sobre a nossa região aqui, que é uma região favorável aí pra este mosquito. Para o mês de outubro, está previsto, inclusive, chuvas acima da média. Ou seja, isso pode agravar ainda mais? Pode, sim. Como eu disse, né? A gente comentou no começo. A gente sabe que como o solo vai ficar mais rico de nutrientes, né? É a época que as árvores, elas têm mais frutos, né? E os frutos caem. Então, assim, se o terreno não for bem limpo e esses frutos, né? Bem acondicionados pra lixo, né? Adequadamente, aumenta, sim, o número desses mosquitos, porque aumenta a oferta do alimento pra eles. Tá certo, Adriana. Muito obrigado pelas suas informações. A Adriana, que ela é a diretora do setor de epidemiologia aqui de Três Lagos. Ana, olha só, por falar em leishmaniosas, a gente acabou tocando aí no assunto do Aedes aegypti, também saiu o boletim aí da Dengue, seis novos casos foram notificados aqui em Três Lagos. Sobre esse assunto, eu vou convidar o Alcides Ferreira, ele que é lá do setor de endemias, pra falar aí. Alcides, seis novos casos foram confirmados aqui da Dengue em Três Lagos. Novamente, é um alerta. Bom dia, é sim, são seis casos novos notificados, continua o alerta, como nós já conversamos, estamos num período seco, muitos dias sem chuva, mas ainda temos encontrado foco de mosquito nas residências durante as visitas domiciliares. Então, precisamos estar em alerta e o que a Adriana falou pra leishmaniosas serve pra Dengue. A manutenção ainda é a melhor solução. Agora, o pessoal tem visitado aí, fazendo as visitas nas residências, tem encontrado muito terreno sujo? Nos quintais, os focos são domiciliares, né? Mais de 80% dos focos são domiciliares. Bebedores de animais, ralos e material que acumula água, que armazena água, tambores, caixas no chão, ainda tem sido encontrado de forma irregular e nesses locais tem sido encontrado focos. Muito seco, a falta de água, o mosquito procura umidade. Então, esses locais têm propiciado ainda a infestação da Aedes aegypti. Agora, Alcides, como eu havia dito pra Adriana, nesse mês de setembro a gente está passando um período de seco, né? Temperato seco, umidade bem baixa, mas para o mês de outono tem previsto, esta meteorologia está previsto, inclusive chuvas acima da média para a nossa região aqui do centro-oeste. O que o setor de endemias já está planejando aí para combater esse mosquito? Olha, a nossa ação principal, que é a visita domiciliar, que é a gente ir casa a casa, fazer a orientação, fazer a eliminação dos criadores, do foco, junto com o morador, ela é intensificada nesse período. E junto com a vigilância epidemiológica, conforme as notificações vão acontecendo, a gente vai priorizando aquelas regiões onde tem esse maior número de notificações, fazendo bloqueios com mutirões, com bomba costal, para tentar reduzir o máximo a chance do aumento desses casos da doença. Alcides, vamos então, novamente, salientar para as pessoas de casa, que estão nos ouvindo através da Cultura FM e também da TVC, manter o quintal limpo. É o único combate que a gente pode fazer. É verdade. Tirar 10 minutos do seu tempo. 10 minutos, pode ser no final de semana, o dia que estiver disponível, ir no quintal e fazer esse olhar crítico, material que possa acumular água, material que está acumulando água, fazer a limpeza. Nós entramos na primavera agora, o outono foi aquele mês que derruba muitas folhas, olha as calhas, aquela calha que tem uma árvore próxima, provavelmente ela vai estar entupida, ela vai estar cheia de folha. Então, comece olhando por cima, faça essa limpeza da calha, desobstrua, tele os ralinhos do quintal, tampe os depósitos de armazenamento de água, lave o bebedor do animal com bucha e sabão, pelo menos uma vez por semana, e evite água acumulada sem necessidade. Essa pequena ação, que pode levar até 10 minutos, no máximo, pode salvar vidas, pode evitar que nós tenhamos surtos ou epidemias de dengue, e chikungunya e zika estão chegando também. Tá certo. Alcides, muito obrigado pela informação. Então, tá aí, Ana. Então, alerta para toda a Três Lagoas, de que a leishmaniose e também o Aedes aegypti estão atuando em nossa cidade. Como o próprio Alcides disse, a Adriana também ressaltou, 10 minutos limpando o quintal, evitando esse acúmulo de produtos orgânicos, já ajuda a combater este mosquito. Volto com você.